De bola que lançou isso aí, o... E tá lá até hoje o nosso vassoura, né? E a voz do Lúcio de Castro é perfeitamente audível. O que é que é isso? Tá brincando com a escura aqui, o Flamengo, tá pensando... Eu só quero falar pro Paulo Paiva que leão, olha, comendo fritura pode dar uma indigestão, hein? Comer peixe frito não é coisa pra leão. O Washington Costa de Londrina, Jalim de Jacarezinho no Paraná, Marcos Barbosa de Pindamonhangaba, Wellington Castro, Felipe Sauer de Florianópolis, diz aqui... Meu Figueira já está ruim no campeonato e pra piorar o Bandeirinha dá um impedimento que não existiu. Se fosse o contrário, iam fazer um estardalhaço incrível. Mas como é contra o Figueira, esse é um dos assuntos, assim, que a gente decupa do domingo pra segunda-feira, né? Porque vê de novo, vê novos ângulos e tal, e tudo indica que o Figueirense foi realmente prejudicado. Foi sim, e terminou ontem o programa falando disso, né? Terminou o bate-bola ontem falando disso. E tem um torcedor do Palmeiras aqui dizendo que não vê nenhum problema se o time cair pra série B. Deixa eu ler essa mensagem aqui pra passar pro... Você é corintiano, né? Não, não. Você quer ver como a mensagem é calma? Leonardo Tegg, de São Caetano do Sul. Sou palmeirense e não vejo grandes problemas de irmos pra série B. Ganhamos a Copa do Brasil. Ano que vem disputaremos a Libertadores e a série B. Por que tanto drama? A série A possui times muito bons e o Palmeiras não é dos melhores. Qual o problema de disputarmos a série B? Já estivemos lá e não é nenhum inferno. Veja, a propósito, a coluna do Hugo Giorgetti no Estadão de ontem. Eu ia falar exatamente da coluna do Giorgetti. O Giorgetti tratou de um certo nível de falência, é engraçado, não achei outra palavra, desculpe. Da falência do Campeonato Brasileiro, né? Eu nem acho que existe um processo de falência do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem um cavalo passando encilhado, alguém precisa subir pra fazer ele virar um grande campeonato de verdade, dos maiores do mundo. Porque tem chance, mas ninguém sobe. Agora, o que ele tá dizendo é o seguinte, se você passa o ano inteiro dizendo, ah, estou perto da zona Libertadores, quero ficar em quarto lugar no campeonato, porque o objetivo maior é chegar na Libertadores...